Oi pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer aqui pra vocês uma produção do meu final de semana. É sábado hoje, são 12h14 da tarde já, né gente? E eu quero ver se eu vou conseguir produzir alguma coisa hoje e amanhã. Eu tenho uma encomenda de uma capa de liquidificador e uma capa para garrafa, aquelas garrafas de café, tá pessoal? Então vou passar muitas dicas pra vocês nesse vídeo, espero que vocês gostem e que ajude vocês. Mas antes eu convido você que ainda não é inscrito aqui no canal a tá se inscrevendo e curtir esse vídeo pra que o YouTube possa estar divulgando pra mais pessoas, tá bom pessoal? Então eu tô aqui usando essas linhas aqui. Muitas pessoas já sabem, quem acompanha aqui meu vídeo, né? Já sabe que eu utilizo essa linha de polipropileno. Eu uso tanto a princesinha quanto a princesa. E essa que eu estou utilizando aqui é a princesa moda grossa. Vou usar essas três cores aqui. O verde água, esse verde aqui mais escuro e o vermelho sangue. Agulha 2, o isqueiro e a tesourinha, tá bom pessoal? Então vai ser uma produção muito linda que eu vou estar fazendo essa capa de garrafa e a capa do liquidificador e quando estiver pronto eu vou mostrar pra vocês. Não sei se eu vou conseguir finalizar durante o sábado ou domingo. Não sei. Eu vou mostrando pra vocês ao decorrer do vídeo. Mas se eu conseguir eu também vou falar pra vocês, tá bom pessoal? Então tá aqui os meus materiais. Eu vou começar a minha produção e vou mostrando, tá bom? Voltei com vocês pessoal. Hoje é quinta-feira e eu finalizei o meu conjuntinho de cozinha. Um joguinho só com apenas duas peças, que é aqui a capa da garrafa e a capa do liquidificador. Embora demorou tanto assim, gente, eu fiz outras coisas no meio de tudo isso, né? E eu tive outras coisas também pra resolver. Tive que sair. Então eu não consegui fazer muito rápido. Mas se você pegar mesmo firme, você consegue fazer cada capa dessa em um dia. Nossa, tanto tempo sim, porque a linha é fina e demora bastante, né? Assim, devido a linha ser fina. Gente, eu vou falar pra vocês que eu gastei um cone todo desse fio aqui, né? De seda. Então, com um fechado, com um cone fechado, eu consegui fazer... Deixa eu ajustar aqui o brilho aqui pra vocês. Gente, com um cone eu consegui fazer esse e consegui fazer esse daqui até aqui, tá? E essa parte da saia eu tive que abrir outro cone, né? Então, assim, gasta um pouquinho, gente, pra fazer só esses dois. Gasta, sim. Essa flor que eu peguei lá do canal da Francie... Deixa eu colar... Essa aqui tá colada, a outra... Essa tá costurada, a outra não tá ainda não. Minha mãe ainda vai colocar. Essa aqui eu peguei lá do canal da Francie Artesanato, tá, gente? Eu vou deixar o link do passo a passo... Do vídeo passo a passo, né? Na descrição pra vocês. O link. Dessa flor, tá bom? Pra que vocês possam conseguir fazer. Só, gente, que essa flor também ela é muito demorada e ela gasta muito. Porque como é com linha fina, tem que... Ela é feita assim, ó. Ponto alto, ponto alto duplo e ponto alto triplo. Pra ela ficar grandona desse tamanho. Então, gente, você faz ela se você quiser, né? Mas, é igual que eu tô falando, ela fica muito linda, mas é um trabalho bem, bem assim... É... Fica muito delicado, gente. Mas, é um trabalho demorado, que exige um certo tempo e tudo mais. Vou passar agora pra vocês. Eu vou tá passando... É... Tal, as medidas. Vou passar também quantas carreiras eu usei e o peso, tá bom? Eu achei que gastou bastante. Tá certo que o fio de seda é bem levinho, gente. Mas, gastou bastante. Olha aqui. Só daqui... Ó, eu vou contar aqui as carreiras pra falar pra vocês da capa da garrafa. Gente, só em ponto alto aqui da capa da garrafa, tem 35 carreiras. Então, 35 carreiras, contando aqui do início até embaixo. Já aqui, foi feito com ponto alto duplo, essa parte do começo até aqui. Tudo isso aqui é ponto alto duplo. Aí, aqui... Nesse lequezinho aqui, que é ponto alto normal. Aqui ficou com uma carreira de 11 pontos altos, mais uma carreira de 22 pontos alto duplo. Então, 22 com 11. Ficou 33 carreiras. É... As 22 carreiras com ponto alto duplo e as 11 carreiras com ponto alto normal, certo? A flor é a mesma, ainda falta costurar. Eu coloquei aqui só pra vocês verem, né, como que ficou. Aí, eu fiz aqui um cordãozinho aleatório. Eu fui... Nem contei, gente. Só fui fazendo e pra colocar aqui pra ajustar, tá? E ficou desse jeito, né? É... As medidas eu vou passar agora pra vocês. Olha só, pessoal. Aqui ficou 22, ó. E de altura ficou... Deixa eu ajustar aqui. Peraí, o que que saiu do lugar? 47,5, mais ou menos, né? Vou colocar 47 de altura e a largura ficou 22. 22, não foi isso? Ou eu tô errada? Deixa eu olhar de novo. Senão, eu esqueço. Complicado, gente. Com uma mão só. Isso, 22, tá, pessoal? Aqui na nossa... Na garrafa, né? Ficou com... 36 de altura. E de largura ficou... Isso porque tá arrochadinho um pouquinho. 20 de largura, tá? Ó. Mas lembrando pra vocês que tá com essa parte aqui, ó. Tá segurado com essa fitinha. Ali não tá arrochadinho, não. Mas aqui tá arrochadinho, gente, tá? Então, ficou essas medidas... Aqui das duas capas. Agora eu vou falar o peso pra vocês, né? E explicar como foi que eu confeccionei. Gente, o da capa do liquidificador ficou com 118 gramas, tá certo? E isso já contando com as flores, né? Que no caso aí vai ser a aplicação do gosto de cada um de vocês. E contando com essa fitinha aqui, tá? Que tá dando a volta. Já a capa da garrafa ficou com apenas 98 gramas, tá? Gente, vocês vão estranhar, mas essa são... Esse é o peso certo, tá? Porque... Como é fio de seda, né? Então, ele é bem leve. Não fica muito pesado. Então, é o peso correto mesmo. Meu ponto é folgado e eu usei a agulha 2. Então, tudo isso contribui pra que fique desse jeito. Por mais que tenha gastado, é um pouco mais difícil. Então, pessoal, ficou desse jeito aqui as minhas capas. Pra mim tá fazendo elas, eu vou explicar pra vocês. Gente, essa parte aqui de cima da capa do liquidificador, apenas da capa do liquidificador, eu peguei o passo a passo da Francie, certo? Francie Artesanato. Até aqui. Essa parte aqui foi da minha cabeça. Que só é ponto leque. Dois pontos altos, duas correntinhas. Já que a capa da garrafa foi o seguinte, pessoal. O ponto é outro, certo? Aqui, eu fiz 20 pontos altos e fui fazendo uns aumentos. Até formar o tamanho certo, né? Da tampa lá da garrafa. Gente, porque é personalizado isso aqui. Essa capa aqui da garrafa eu não peguei da internet, tá? Não peguei da internet. É personalizada. Foi tudo tirado a medida lá certinho. Então, eu queria passar pra vocês uma dica, né? Também sobre essas questões. Se você pega da internet, por exemplo, essa garrafa aqui é aquela garrafa, gente, que o café sai aqui pela frente. Não é aquelas que a gente abre, né? E sai o café, né? A gente tira o café por ali. Sei lá, não sei nem como explicar pra vocês, gente. Mas é um modelo diferente, sabe? E esse modelo não tem na internet o passo a passo dele. Eu procurei. Nossa, gente, eu procurei muito. Mas eu não encontrei, né? Aqui da capa até tem, né? Que nem que eu falei pra vocês que eu peguei essa parte aqui lá da Francie. Mas da capa da garrafa não tem. Então, assim, ficou bem complicado pra mim. Aí eu tive que medir e ir fazendo e medindo. Então, eu fui fazendo e fui medindo. Isso aí vai variar da capa de vocês como que é aí. Então, vai variar muito. Mas aqui no meu, eu fui fazendo dois pontos altos. Separando com duas correntinhas. Pulando apenas um espaço de base. E aí, depois eu fiz a sequência. Fui fazendo a sequência até o final, né? Igual que eu falei as carreiras pra vocês. E essa parte dos leques, gente, não tem segredo, né? Você só vai fazer sem espaço nenhum. Sem nenhuma correntinha. Sem nada, gente. Só é dois pontos altos e duas correntinhas de separação. E assim você consegue fazer. Eu fiz a mesma coisa aqui pra ficar mais parecido. Já que os pontos eram diferentes. Aqui é ponto alto duplo. E aqui é ponto alto normal. Então, pessoal, eu espero que vocês consigam ter compreendido aqui, né? Espero que vocês tenham conseguido entender. Essa cor aqui é o verde água, né? Da princesa moda. A linha de polipropileno, a grossa, certo? E eu usei um cone fechado e um pouco do outro pra fazer essa parte aqui. Certo, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham inspirado vocês. E eu quis trazer pra vocês antes de entregar. Porque aqui a gente já vai entregar essa encomenda. Antes de entregar, eu quis trazer pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Um beijo. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.